Oi cá eu vou pedir a cama esconda aí oi vai brigar ali mamãe aves calme tá bom senta oi chega mô Gente, você é meu irmão, é meu irmão, é meu irmão. Quer irmão? É meu irmão. Seu irmão? É. Cadê o nome dele? Javi? O que é o que? Cadê a minha mãe? Camiseira. Eu já disse que é irmão. Ela foi pra onde? Gente. Oi, minha gente. Oi, Madinha, vai me buscar? Eu canto. Eu vou dormir, mas eu vou me buscar. Canto. A gente já tá escutando a corrente. Isso é assim, olha. Ah, fala aí, que você vai dizer. Oi, minha gente. Boa noite, rapaz. Oi? Boa noite. Oi? Boa noite. Boa noite. Deixa o like. Não deixa o inscreva do canal. Dê o like. Dê o like. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreve no canal. Se inscreve. No like. De novo, papai. É meu primo. Minho primo? Não. É meu irmão. Irmão? Eita. Como é o nome dele? Meu irmão. O nome dele. Meu irmão. Aí, olha só aí Os dois irmãos Dois irmãos não, né? É, dois irmãos Eu, like? Tá um certo aí Aí, ó É pra Javi que entra também, aí A viseira A viseira, minha merda Que tal? A viseira Olha ele com isso Aí, pessoal, cinco filhos É bom, irmão, gente O meu mais novo é isso aí, Javi O meu mais velho tem Treze anos Você tem coisa, então, hein? Não sei Quatro Cinco, pai Quatro Que bolo? Que bolo? Olha o chico na mão, hein? Deixa ele lá também Essa mão suja Oi? Oi, minha gente Tinha só vai fazer bolo Vou fazer bolo Vou passar brigadeiro Chocolate Oi? Você não pode comer chocolate? Vou comer Vou comer Pode não O garoto não pode Você não pode Pode? Pode não Eu vou passar no bolo Vou passar no bolo É, pra me comer Você gosta do bolo? Vai comer como? Gosto Oi? Comei como? Eu vou ficar no ouvido Tira a mão da boca Eu vou ficar no ouvido É seu pai, não Você tem que dizer Meu pai É meu pai Tem o que, seu pai? É meu pai, bó Oi, Raviz Liga pra ele Ravizeira Olha aí, agora o bolo tá gorda Vai ligar pra quem, então? Pra sua avó Diga lá, vó Tá na igreja Rapaz, você com o celular não é brincadeira, não Não deixa ninguém quieto Tá na igreja Tá na igreja, rapaz Vem pra Raviz Olha, né? Diga pra vó Vó Tá na igreja Tô Tô lá Tô lá em casa Tá na igreja Tá na igreja? Olha pra cara de bolo Pachão Raviz Gordovo Só um mês, tem Ravizeira Isso aí quer dizer o quê? Que não passa fome Tem que repassar um peito Um peito cheio desse Ravizeira Ei, papai Segure ele Tá onde? Tem que desistar esse WhatsApp Que tá onde? Aqui toda hora tá ligando pra todo mundo Pegando não Mandando mensagem Né, tá? É Tá ligando pra cá, então Né, tá Oi Oi, Javi Oi, gente O Javi Oi, pai, Javi Tô vendo Amostra o pessoal Você, pequeno Você Amostra você Cadê o celular? Cadê a sua foto? Minha foto? É a sua Cadê a sua foto? Minha Eu Ai, que menino Bolo fofo Bolo fofo Cadê? 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 Cadê a sua? Bolo fofo Tá aqui Olha pra Javi Tá Ele não viu, né, meu fio? Oi? Olha a cabeça É, rapai Cadê a sua foto? Cadê a sua foto? Sei não Você foto É isso aí, pessoal Se inscreva no canal Deixa o like Até o próximo vídeo Né, tá? É Tchau Beijo Oi, gente É o quê? Demora Vou encerrar o vídeo Tchau Até o próximo vídeo Cadê a sua foto? Tá escuro Olha Ah, você quer que eu vou mostrar? Aí, pessoal A sua foto que ele tira Aí, é vídeo Oi, gente Oi Quero mostrar Vou me mostrar Vou mostrar aí, pessoal Olha, vou te mostrar Beijo Olá Você Cadê, homem? Então Vou mostrar o vídeo Olha, o pessoal tá perguntando Cadê Aqui Oi Oi, pessoal Não, esse vídeo ainda vou sapar Oi Eu quero ver a sua foto Cadê você? Oi Aí, pessoal Aí eu enterro Ele não pode ver Que vai pra porta filmar Filmando O enterro passando Você quer ver aí Tudo bem, então? Sim Aí, ó Você tá assistindo Muito o YouTube, viu? É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Já foi Deixa o like, né, então? Se inscreva Se inscreva no canal E deixe Like É isso aí Até o próximo Tchau É o quê, então? Deixa eu ver Peraí Fica quieto Peraí Você só tira foto assim, homem Olha Rapaz Não é brincadeira, não É isso aí, pessoal Até o próximo vídeo Tchau Tchau